Sei que me vês Quando os teus olhos me ignoram Quando por dentro eu sei que choram Sabes de mim? Eu sou aquele que se esconde Sabe de ti sem saber onde Vamos fazer o que ainda não foi feito Trago-te em mim Mesmo que chova no verão Queres dizer sim, mas dizes não Vamos fazer o que ainda não foi feito Eu sou mais do que te invento Tu és um mundo com mundos por dentro E temos tanto pra contar Vem nesta noite Fomos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Eu sei que dói Sei como foi Andaste um só por essa rua As vozes que te chamam E tu na tua Esse teu corpo É o teu porto É o teu jeito Vamos fazer o que ainda não foi feito Sabes quem sou Para onde vou A vida é curva Não uma linha As portas que se fecham E o meu nome A tua sombra O meu nome O meu nome Vamos fazer o que ainda não foi feito Um e outro Só mais do que te invento Tu és um mundo com mundos por dentro E temos tanto pra contar Esta noite Fomos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Tens uma estrada Tenho uma mão cheia de nada Somos um todo perfeito Tu és inteira e eu desfato Vamos fazer o que ainda não foi feito A estrada A estrada A estrada A estrada A estrada A estrada Ou seja, A estrada O que ainda não foi feito A estrada Ou seja, Vem nesta noite, somos todos a vida toda Somos um beijo que mora, porque amanhã é sempre tarde Vem nesta noite, somos todos a vida toda Somos um beijo que mora, porque amanhã é sempre tarde Vem nesta noite, somos todos a vida 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 Não adianta, não adianta, não adianta. Vem nesta noite Somos o momento que mora É por que a manhã É sempre o momento Eu sei que vai Sei como foi Antes estão só por essa rua As vozes que te chamam Bito na tua Esse teu corpo é o teu ponto É o teu jeito Vamos fazer o que eu ainda vou feito Sabes quem sou Para onde vou A vida é curva, não é linda As portas que se fecham E eu domino A tua sombra A vida é o mundo brilhante Vamos fazer o que eu ainda vou feito Somos o momento Somos mais do que Deus Tu és um mundo Que a vida é curva, não é linda E Deus está dentro do meu lado E a vida é curva, não é linda E a vida é curva, não é linda E a vida é curva, não é linda Que a vida é curva, não é linda Não é linda E é um mundo brilhante E você está dentro do meu lado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL